Então, eu queria conversar aquilo que a gente estava começando a abordar de manhã que é essa questão de por que as pessoas acabam se desviando daquilo que não é o essencial por que elas não conseguem perceber aquilo que realmente é o essencial aquilo que realmente poderia produzir um estado de vida que é livre da contradição, que é livre da confusão, que é livre da limitação geralmente as pessoas começam a buscar para isso quando elas tomam um choque forte da vida que a gente tem dado o nome de choque psíquico quando você toma um choque, você fica muito atordoado você fica muito somatizado você fica letárgico com esse choque até passar o efeito do choque no momento do choque é difícil de você ter até as percepções direito durante o choque você fica naquele foco só que está trazendo aquilo, certo? e no choque você percebe a limitação que você tem de sair daquilo que produziu o choque e também do próprio estado de choque você acaba tendo toda a percepção disso, certo? então ali você fica focado querendo achar essa resposta aquele negócio da pontualização de algo que a consciência apresentou e o que a gente percebe é que passado esse choque mesmo que você nem tenha resolvido toda essa pontualização essa questão que a consciência levantou o pensamento percebeu ali de forma fragmentada mesmo que você já passou o estado de confusão mesmo que você não tenha solucionado isso de forma plena há uma forte tendência em o próprio pensamento criar uma forma de distração para que você não tenha uma percepção total da natureza exata daquilo que é o funcionamento da estrutura dentro de sua limitação dentro do seu limitado campo de percepção e de ação então ele cria um desfoque tem um desfoque que essa nova vamos colocar assim essa nova consciência não essa consciência que começou a despertar ela começa até trazer alguns pontos que são interessantes mas que não é o essencial não é o essencial vamos citar com um exemplo um dos exemplos é enquanto eu estou completamente adormecido eu como de maneira irrefletida inconsciente, inconsequente eu vou ingerindo tudo eu vou ingerindo tudo que a cultura que a afetação externa da propaganda produz para mim eu vou ingerindo vou ingerindo sem o mínimo vou ficar na comida como um exemplo então aí eu tenho um choque esse choque me desperta desse estado de sonambulismo que eu estava se não me desperta por completo ele pelo menos faz eu começar a abrir os olhos eu estou funcionando naquele estado e na letárgica que nem quando você acorda pela manhã ainda não está plenamente desperto ainda não tomou um banho não fez a sua higiene você está ali está acordado mas meu você não está 100% desperto então o que acontece como eu despertei eu começo a perceber algumas coisas eu começo a ler algumas coisas eu começo a ter alguns tipos de interesse diferente receber novas eu fico aberto para novas informações aí eu me deparo com essa questão da alimentação e aí o que o pensamento faz? ele começa aquele focar só para a vida ele começa a me pontualizar ele começa a me setorizar ele começa a me organizar como tal dentro dessa limitada percepção de adulteração e começa a transformar essa ideia da alimentação como algo essencial como se o problema do conflito humano do sofrimento humano fosse aquilo que entra pela boca do homem e não pela qualidade daquilo que ele tem dentro de sua mente e coração então ele começa a se especializar nisso ele começa a buscar grupos comunidades ele começa a buscar cursos ele começa a levantar uma bandeira em cima disso que sem perceber também cria a comparação, o julgamento e a separação com aqueles que ele agora começa a dizer que estão se alimentando de forma errada e aí perde-se o foco do que é essencial ora, o essencial é estou desperto plenamente ou eu só despertei por uma limitada área de atuação aonde eu funcionei de forma extremamente inconsciente e inconsequente durante vários anos da minha existência essa limitação de percepção esse campo de atuação que eu agora estou me organizando como tal em cima disso isso pode produzir a verdadeira liberdade do espírito humano isso pode trazer o conhecimento real do que tenta apontar as palavras felicidade liberdade, amor, compaixão verdade, realidade é possível mesmo? é então o que eu percebo assim as pessoas elas não têm culpa disso elas só não percebem que o pensamento ele acaba entrando pela porta dos fundos as várias fugas ele entra pela porta dos fundos e novamente se organiza e aí ele não percebe o seguinte que como aquilo lá vai ser mais um paliativo vai ser vai ser mais uma manovocaína que vai ter uma duração muito curta porque como não se conscientizou realmente de que aquilo é necessário vai ficar durante um período naquela nova alimentação ou seja lá com exercício seja lá o que for e vai voltar porque ainda não teve porque não despertou para a questão de que precisa ter em primeiro lugar essa percepção libertária libertária do que? de todo esse movimento mental de tudo isso de toda a estrutura? é de toda essa estrutura aí a limitada estrutura de percepção que cada hora ela puxa para uma coisa que produz uma ação limitada uma interação limitada uma percepção limitada então eu vejo que as pessoas não percebem que o essencial não é a ação porque a ação ela ainda está condicionada na velha estrutura e a velha estrutura só pode produzir o velho e o velho só produziu contradição limitação confusão adulteração até isso vai ter separação porque por exemplo se eu vou num lugar e eu não como mais determinadas coisas aquilo já me separa mas eu vou lá mas eles comem isso ou então eu vou começar a levantar bandeira e falar oh você não pode comer isso e não respeitar o momento do outro porque isso daí é uma coisa individual é de cada um que tem que ter despertado em cada um e aí vai chegar isso vai criar mais uma bandeira mais uma separação acho importante deixar claro que nós estamos pegando a alimentação só como exemplo você pode militar por qualquer coisa pode ser a questão do corpo do exercício físico várias outras coisas de uma nova moeda virtual um novo sistema financeiro sei lá qualquer coisa e acaba não percebendo que você sai do essencial por que o ser humano sofre? porque ele tem conflito e por que ele tem conflito? porque ele tem os desafios do momento do agora e tenta resolver esses desafios com o passado ele não tem a consciência do instante presente de como fazer frente plenamente imediatamente a essas coisas que a vida vem apresentando pra você de momento a momento então se você continuar funcionando com a mesma estrutura limitada toda a sua percepção por mais entre aspas avançada que seja ela é limitada é porque está na espera da estrutura egocêntrica ainda continua ali então você acaba tomando um monte de coisa como essencial só pra daqui a pouco você perceber que puxa caí de novo noutra ilusão da mente uma armadilha e não fui atrás do essencial mais uma vez eu não investi no essencial fiquei dando volta rodeando rodeando de um monte de coisa menos no essencial porque o essencial ele sabe tudo ele vai te levar a tudo que é essencial também o que for superfluo o que não for essencial ele só vai te tirar do que não é essencial ele vai te tirar ele vai te dar ele vai falar isso aí tudo bem mas não é não é relevante não que aquilo como a gente começou com o exemplo não que não seja importante uma alimentação saudável é lógico que é mas você correndo atrás do essencial o essencial vai te dizer isso é essencial isso é importante a mente sempre acaba vendo que aquilo que ela tinha por essencial não é o essencial então se você não encontrar um outro estado de consciência livre qualquer coisa que você achar como essencial rapidamente se essa consciência continuar se abrindo vai perceber que não é essencial você correu atrás do não essencial então aí cai naquela pergunta o que nós estamos buscando o que nós estamos buscando é realmente o essencial o que nós estamos buscando pode realmente apresentar a verdadeira liberdade do espírito humano pode apresentar realmente um estado de ser que é livre que é amoroso que é criativo e que é integrativo que não trabalha só para o próprio interesse ele vê a consciência como um todo ele vê a humanidade como um todo ele vê o planeta como um todo ele não vê mais com divisas como entidades separando isso que nós estamos vendo agora como essencial está produzindo essa qualidade de consciência unitária integrada livre das macaquices da pessoalidade das infantilidades do que essa entidade pessoal tem por essencial essa é uma pergunta que eu deixo é é isso não é é é é é A CIDADE NO BRASIL